Mesa de áudio, microfones, tudo novinho em folha para dar as boas-vindas à nova rádio da cidade, a Rádio Guará. Todo o conteúdo chega pela internet, pelo portal Guará ou por aplicativo de rádio online. A programação começa às seis da manhã e segue até à noite, todo dia. No time de comunicadores, gente já conhecida do público da TV Guará. O jornalista e radialista João Carvalho Júnior, acostumado a conduzir o Boletim Guará, volta à experiência do rádio. A direção soube como construir a programação da nossa rádio, montar esse time de comunicadores, pessoas que estavam disponíveis no mercado. E aí a gente vê, isso vem justamente de um ponto que é importante destacar. Enquanto outras empresas estão se refazendo no sentido de tirar uma peça, tirar outra, a Rádio Guará acaba justamente fazendo com que essas peças integrem esse corpo funcional da rádio. Ele abre as atividades da Web Rádio bem cedinho, às seis da manhã, com o programa Café com Beiju. Olá, você que está acompanhando a Rádio Guará nesse momento, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Café com Beiju. Eu, João Carvalho Júnior, fico com vocês até às oito horas da manhã. Sentiu a maranhensidade da proposta, né? A nossa intenção é justamente fazer com que o maranhense, logo pela manhã cedo, sente a mesa, tome o seu café. Muitos tomam o seu café com o Beiju, né? Ali do lado, seja na manteiga, seja com coco, seja qual for o recheio. E junto com o seu café com o Beiju, tem as principais notícias do início do dia, logo fresquinhas, sendo levadas justamente pela Rádio Guará. Quem vai usar estes microfones diferentes também é a repórter Elinalva Cardoso. Crack na rotina de noticiar o lado bom e os problemas da cidade, na Rádio Guará ela continua falando de São Luís, mas de um jeito diferente. No comando do programa, São Luís é babado, a partir das 14 horas. Para mim é uma honra muito grande participar de um projeto como esse, um projeto importante, dessa emissora que sempre surpreende, especialmente pela ousadia. E ainda mais em um momento como esse, em que as pessoas precisam tanto de entretenimento, já que elas não podem sair de casa. A interatividade com o público é por aplicativo. Para seguir a programação com informação e entretenimento, a rádio recebe também profissionais com carreira consolidada no Maranhão. A irreverência de Lasca Campos tem horário reservado, às 10 da manhã. Música boa, na Guará, tem Michael Jackson! A Rádio Online, para mim, é uma grande experiência, um grande desafio. Eu tenho certeza que já está dando certo. E a popularidade da influenciadora digital Carol Sampaio deve marcar o final da tarde com o programa Estado de Exceção. Muito e muito amor para vocês e, olha, preparem-se, tá? Porque a Caes está chegando com tudo. Vou ter um amiguinho lá também nos estúdios, que é o Andrinho Barros. E aí, vamos fazer essa interatividade, que eu adoro. Essa comunicação, essa proximidade com vocês através do nosso WhatsApp, não é? Então, vai ser muito sensacional. O programa é bem, muito estiloso. Na programação, ainda tem espaço para o esporte com Laércio Júnior, no Comunicação Direta. Além da faixa especial Guará, no horário da noite. Com rock, cultura popular e jornalismo, claro. Tudo disponível a partir de segunda-feira, dia 25 de maio, às 6 da manhã, no portal Guará.com. A nossa tentativa é fazer uma rádio profissional, competitiva, com uma alternativa de conteúdo completamente inovadora e que, ao mesmo tempo, tenha o mesmo padrão de qualidade que você já acompanha no mercado. Só que de um jeito diferente, com maior liberdade e com comunicadores que realmente vão mostrar a sua essência. É música e informação, sem alienação.